Oi gente, mais um vídeo de almoço que eu sei que vocês gostam. Hoje arrozinho e lasanha e eu começo fazendo o meu arroz branquinho. Coloco alho e sal socadinho. Coloco mais alho do que sal, porque eu sou apaixonada com gostinho de alho, por isso coloco bastante. Deixo ele dourar e coloco meu arroz. Eu já ensinei aqui no canal como eu faço meu arroz para ele ficar bem soltinho, então dá uma conferidinha aí que tem em um vídeo. E é isso, faço meu arrozinho. Enquanto você assistir esse vídeo, vai se inscrevendo se ainda não é inscrito aqui no canal. E aí, né, vou começar a fazer o meu molho, né, para isso vou picar os ingredientes. Pico cebola, piquei uma cebola média. Também tenho o costume de usar azeitona, gente, mas nessa receita eu não usei, porque não tinha aqui em casa. Eu pensei que tivesse, mas acabou que na hora não tinha e foi sem azeitona mesmo. Piquei também um tomate maduro. E também piquei meio pimentão, para dar um gostinho, um saborzinho aí a mais. Bora fazer esse molho. Coloquei um pouquinho de óleo, meu temperinho de alho e sal, socadinho também na hora. Deixa eu dourar um pouquinho e já vou começando ali a colocar os meus ingredientes, né. Começo pela cebola, para ela dar uma douradinha. Depois eu adiciono o pimentão. O frango, eu desfiei ele na hora, né, na panela de pressão mesmo. Eu utilizei 700 gramas de frango. Aí coloquei o milho e molho de tomate. Eu usei esse aí, que vem com alguns pedaços de tomate também. Ele é muito bom. É bem gostoso. Sempre utilizo ele, assim, nos molhos. E misturo bem. E também adicionei um pouquinho de água, para dar uma cozidinha aí, né, no nosso molho. Enquanto o molho fica pronto, né, eu piquei uma cebola pequenininha, sabe essas cebolinhas bem pequenininhas? Então, eu piquei ela bem miudinha, assim, para fazer, né, o molho branco, porque lasanha tem que ter molho branco, né. Não sei vocês, mas eu amo lasanha com molho branco. E aí eu coloco manteiga. Eu coloco, assim, uma quantidade honesta de manteiga, né. Ali duas colheres pequenas, mais ou menos. E eu também adiciono a cebola. Deixo ela dar uma douradinha. Coloquei um pouquinho de sal, mas eu sempre vou experimentando para ver se precisa de mais, né. Igual no final vocês vão ver que eu coloquei novamente. Aí eu coloco uma lata de creme de leite. E também um copo de leite misturado com duas ou uma e meia colher, assim, de maisena, tá. Que é ela que vai fazer o nosso molho dar uma engrossada. E eu sempre vou provando, né. Se precisa de sal, eu vou lá e coloco mais sal. E é bom ir experimentando mesmo. E agora que os nossos dois molhos, né, estão prontos, vocês vão ver aí, ó. O molho branco deu uma engrossadinha. Fica muito bom. Você pode usar em outros pratos também. Eu vou montar a lasanha, né. O macarrão também eu já cozinhei, não mostrei para vocês. Mas eu cozinhei, assim, normal. Coloco óleo e um pouquinho de sal para não grudar, né. E eu faço somente uma camada de macarrão. Porque eu não gosto da lasanha com muito, muito, muito macarrão. Então eu deixo só a parte de baixo com o macarrão. E depois coloco o restante das coisas que vocês vão ver aí. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto